Olá Carmen, olá você que está em casa, muito bom dia. Hoje estamos aqui mais uma vez na Eco Plus Cosméticos e estamos com a Marilza. Vamos fazer uma transformação no visual dela. A Marilza está com um cabelo com um aspecto pesado, um cabelo mais compridão, mais ressecado. Então a gente vai estar hoje aproveitando a entrada do verão, a chegada do verão. Vamos dar uma iluminada no visual dela, vamos trazer um corte com mais leveza para ela entrar aí em 2014 com uma cara nova. Me acompanhe e veja a transformação que a gente vai fazer hoje na Marilza. Primeiro passo, nós vamos começar com o corte. O corte a seco que é a super tendência. Nós vamos fazer esse corte desfiado aqui nas pontas do cabelo dela, tirando esse peso que está aqui, mais ou menos um palmo abaixo do ombro. Depois a gente começa com as mechas. E agora para dar continuidade à transformação, nós vamos começar o procedimento de mechas. Após a descoloração com o pó descolorante e a OX da linha Blonde, nós vamos agora fazer a matização com a linha Manutenção. Esse passo é muito importante para evitar o amarelamento dos fios e deixando os cabelos mais leves e sedosos. Olha só o resultado final da nossa transformação no cabelo da Marilza. O corte que a gente fez nela deixou ele completamente leve, que ela tem bastante cabelo, então a gente deu uma desfiada aqui, tiramos aquele peso que estava mais para baixo. Então deixou ele super leve. A cor, esses fios mais dourados, super combinou com a pele dela e combina também com o verão. Então é isso aí, gente. Eco Blues, porque natural é exaltar a beleza dos seus cabelos. E aí